O que é que podemos fazer download de vídeos e de músicas do YouTube ou de outros sites e poder utilizar esses recursos em trabalhos ou reproduzir no telemóvel, no computador ou na televisão em casa? O primeiro passo que temos que fazer é ir ao YouTube e escolher o vídeo. Depois de escolhermos o vídeo, vamos copiar o endereço e vamos colar no site zamzar.com. No site zamzar.com e no separador Download Vídeos, clicamos no separador Download Vídeos e nesse separador vamos colar o endereço do vídeo que copiámos há pouco. Portanto, vamos colar o endereço completo do YouTube. No passo 1, no passo 2, vamos selecionar para que formato queremos converter. Eu posso converter, se for para 3GP, é para reproduzir na maioria dos telemóveis. No entanto, há telemóveis que também conseguem ler no formato MP4 ou outros formatos de vídeo, ou WMV, depende dos telemóveis. Se for um telemóvel convencional, será o 3GP. Se for um PDA, será MP4 ou WMV. No nosso caso, vamos selecionar WMV, que é o formato Windows Média Vídeo, para poder editar no Movie Maker. É este o formato que se deve guardar para editar no Movie Maker. Mas, se eu quisesse só a música, por exemplo, se fosse o vídeo do Teoclipro, e se eu quisesse só o MP3, a música para ouvir no telemóvel, no iPod ou no computador, aí bastava selecionar o formato MP3. Ele ia extrair só a música do vídeo, para poder utilizar como banda sonora para um trabalho, ou para poder reproduzir como leitor de música. Vamos passar o DLMV. E no terceiro passo, bastava introduzir o e-mail. Seria o vosso e-mail, aqui é o e-mail de exemplo. Seria o vosso e-mail, o e-mail que tem que existir. E depois, carregar no botão Converte. Depois de carregar no botão Converte, o site vai começar o processo de conversão. Podem acompanhar cá em baixo, portanto, se começarem o site cá em baixo, acompanham o processo de conversão, que quando acabar, ele envia para o e-mail um link, tem que ir ao vosso e-mail, consultar um link, que depois de o clicar, conseguem fazer download direto desse fecheiro. A grande vantagem deste processo, é que podem fazer em qualquer computador, sem necessidade de instalar nada. Portanto, é um processo simples, e que fica no vosso e-mail durante algum tempo, disponível o link para download de vídeo ou de música. No entanto, existe uma outra forma, existem várias formas de fazer download de vídeos, mas vamos ver uma outra maneira de fazer. Esta maneira, é necessário instalar o RealPlayer no computador. Portanto, tem que ser num computador, não tenham permissões para instalar. Para isso, vão ao Google, escrevem RealPlayer, e será logo o primeiro resultado. Clicamos, vamos ao site do RealPlayer, e vamos fazer download da versão gratuita do RealPlayer. Fazemos download, instalamos, sempre a versão gratuita, a versão básica, não é a versão plus, e depois, portanto, será esta a versão, no botão verde, depois do download e instalar, sempre que navegarem num site que contenha vídeos, e que a grande vantagem, é que funcione em qualquer site. Mesmo em sites onde os vídeos não é possível retirar, onde o endereço não está disponível, há sites em que nós estamos a visualizar os vídeos, onde está lá, indebido, de tal modo que nós não conseguimos o endereço direto. E nesses sites, é muito mais difícil retirar os vídeos, embora seja possível. Mas, com o RealPlayer é muito simples, porque qualquer vídeo, que estejam a ver nos sites, basta passar o rato por cima, portanto, quando estão a navegar, aparece uma etiqueta, onde podem clicar, a etiqueta aparece por cima, onde podem clicar e fazer download. Ao fazer download, vai aparecer depois uma janela, onde o vídeo vai descarregar, e onde será possível fazer três passos principais. Um, fazer a montagem, o outro, converter. Na opção de fazer a montagem, podem, logo de imediato, recortar partes do vídeo, com facilidade. Podem estar no modo de ver o vídeo, ou no modo de ver a música. Se for no modo de ver a música, o áudio, com facilidade veem o gráfico da música, para saber onde é que querem cortar, ou no modo de vídeo. Portanto, tanto no modo ou no outro, vai cortar o vídeo. Depois de selecionar o que é que querem cortar, basta clicar no botão salvar montagem, guardar a montagem. E automaticamente ele vai criar um segundo vídeo, com a parte que vocês recortaram. Pode-se também converter. A opção de converter, é muito interessante, porque podemos selecionar os formatos que queremos converter. Portanto, será aqui na opção converter para, temos várias categorias, de acordo com o que queremos, se queremos reproduzir em telefones, em televisões, no PC, no Mac, ou estas duas opções, que neste caso é o que nos interessa. Se eu quero converter para formatos de vídeo, para formatos de áudio. Se eu quero converter para um vídeo que reproduza em qualquer lado, seleciono formatos de vídeo, e seleciono o formato WMV, que é dos formatos mais compatíveis, que funcionam em qualquer computador, funcionam em muitos telemóveis e PDAs, e mesmo até para editar o vídeo, é um formato interessante. O MP4 é um formato também bastante interessante, com mais qualidade, mas não permite produzir em todos os lados. E para edição, pelo Movie Maker, é um formato que não permite a raiz editar. Portanto, o Movie Maker, WMV, e agora basta clicar no botão Iniciar, e começa o processo de conversão. Está a converter agora para o formato WMV. Porque quando tiramos a internet, fica no formato FLV, no formato de vídeo, relax, que não permite editar, ou reproduzir, em todos os computadores, em todos os softwares. Portanto, a outra opção seria converter, para formatos de áudio. E aqui, eu ia selecionar agora o formato MP3. Formato WMA, é idêntico ao WMV, só que é áudio. É o Windows Média Áudio. Tanto o formato WMA como MP3, são muito compatíveis. O WMA é muito idêntico ao MP3, e funciona também em qualquer telemóvel, computador, etc. Mas vamos selecionar o MP3, para ser mais conhecido. Ok? E agora também bastava-me cargar no botão Iniciar, para começar a conversão.